O presidente norte-americano Donald Trump apoia o objetivo da paz entre Israel e os palestinianos, mesmo que esta não envolva a solução de dois Estados. O anúncio surgiu esta terça-feira, véspera de um encontro agendado entre Trump e o primeiro-ministro israelita Binyamin Netanyahu. As declarações da Casa Branca sugerem uma mudança sem precedentes em décadas de políticas republicanas e democratas, com vista à resolução do conflito no Médio Oriente. O encontro agendado para esta quarta-feira é o primeiro entre o primeiro-ministro israelita, há 11 anos no poder, e um presidente republicano. O encontro servirá ainda para clarificar a posição da Casa Branca relativamente ao Médio Oriente, após várias declarações contraditórias emitidas por Trump durante a campanha eleitoral e antes de assumir a presidência norte-americana.